Na cultura do povo Kraó, a luta pela vida vai muito além das fronteiras espirituais. Ao morrer, o guerreiro Kraó vai ao mundo dos espíritos, o Meikarô. Para que sua alma não se perca e seu povo chore a sua partida definitiva, o xamã é acionado e vai ao mundo dos espíritos resgatar o guerreiro Kraó. Na luta pela vida, o Moe garantido saúda os sobreviventes do povo Kraó e todos os povos indígenas que foram Meikarô da pandemia e voltaram para ajudar a curar o mundo. Aos guerreiros que não voltaram e aos que lutam até hoje, Eis o Ritual do Renascimento O espetáculo Amazônia do Povo Vermelho como Brasa apresenta Concorrendo ao item 4 Ritual Indígena Item 16 A alegoria do artista Neto Barbosa e equipe Item 20 Coreografia Ritual Ritual Caron Tran Tchau! Quem será de longe virá Os inefatos e os anjos O ventre piedoso, um ser abismal Quem será de longe virá O ceifador que rola a aldeia O sepulcro que longe vagueia O carol praó, o carol praó O vindo para a tropa, sempre levado Ei, carol, ei, carol O primeiro porto elevado No mundo dos espíritos Os chamam sobre o campeão O mundo infinito para o lugar Ei, carol, carol, carol Os barcos, os cantinobos Se chamam juntos no grande traol A grande batalha da morte da vida A luz se espalha sobre a alma perdida A grande batalha da morte da vida A luz se espalha sobre a alma perdida A luz se espalha sobre a onda E a katypulcro que estabelece a alma perdida Se tua sombra da morte O rito de guerra não vem contra o mal Caron, 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 caron Pergida, sua paz é foi retomada Vem, caron, vem, caron A alma do guerreiro foi ressuscitada Caron, 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 caron Pergida, pergida, sua paz é foi retomada Vem, caron, vem, caron A alma do guerreiro foi ressuscitada Do mundo todo o espírito O Correio da 24, o ritual indígena Caron, caron E tem 16, a alegoria A batalha das almas Está na arena Caron, 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 caron Pergida, sua paz é foi retomada Se chamam juntos ao grande caron A grande batalha da morte e da vida A luz de espada sobre a alma perdida A grande batalha da morte e da vida A luz de espada sobre a alma perdida A luz de espada sobre a alma perdida A luz de espada sobre a alma perdida A alma do guerreiro foi ressuscitada O grande chama a ancra A alma do guerreiro foi ressuscitada Toma todo o espírito Ele surge para trazer de volta Ao seu povo, o guerreiro craó O chão sobe, campeão, mundo sentindo E está o ar de carom Carom, jovem, busca e volta Pra se chamar juntos ao grande craó A grande batalha da morte e da vida A luz se espalha sobre a alma perdida A grande batalha da morte e da vida A luz se espalha sobre a alma perdida No chão, a rua que canteia, clareia o brilho da mata Assusta o monstro da noite Se encontrando a nossa respeitada O cacho que nos rompeu as tramas A besta desabada, a vida brutal É a vida vencida com a sombra da morte O rito de guerra do bem com trambal Carom, pra ó Carom, pra ó A vida perdida, a compaixão foi reclamada Ei, carom, ei, carom A alma do guerreiro foi ressuscitada Carom, pra ó Carom, pra ó A vida perdida, a compaixão foi reclamada E carom, e carom A alma do guerreiro foi ressuscitada Do mundo do espírito Muito bem, a gente acompanha um momento muito especial Que voa o indígena E o Alan quer falar exatamente sobre esse momento Em que o pajé, Adriano Paquetá Desce, vindo do mundo dos espíritos, né Alan? O pajé dos pajés, Adriano Paquetá Vem de mais de 50 metros de altura Encarna hoje o xamã Caon Craó Que vai salvar as almas daqueles que morreram antes do tempo Ou que não estavam preparados pra morrer É uma grande metáfora Pra esses dois anos que nós vivemos de pandemia Nós perdemos muitas pessoas E o sentimento é que elas foram antes do tempo Então a gente faz esse momento Pra cura do mundo, né? E remetendo a essas pessoas que nós perdemos Inclusive, homenageamos todas elas, né? E fazemos esse momento indígena Onde o pajé, nesse grande ritual Traz de volta essas pessoas pra gente Então esse é um ritual que homenageia essas pessoas Que cura o mundo Sempre existe muita expectativa Na apresentação de Adriano Paquetá O pajé do Boi Garantido Que daqui a pouco vai evoluir Na arena do Bumbódromo de Parintins A vida perdida do Bumbódromo de Parintins A alma do terreiro foi ressuscitada Do Bumbódromo de Parintins Konkuu de Parintins